Com vocês, Bruna Marquezine! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oh, meu Deus! Eu não falo inglês! Eu amo o Brasil! Eu amo o Brasil, eu amo... Caipurinha! Caipurinha! Feijoada? Oh, sim! Futebol! 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 Oh, meu Deus! Brigadeiro! Imagina essa pessoa! Imagina! Cruz credo, não, me dá dois tapas na cara! Tá bom! E eu volto pra realidade! Já, mas vamos! Camase... É...